Tá gravando? Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, seja muito bem-vindo a esse canal que a gente faz aqui com o maior carinho para vocês, rodando aqui sempre com o nosso Dolph Mini, trazendo aqui notícias do mundo elétrico para vocês, desmistificando, dando dica e notícias aqui do mundo dos elétricos. Então deixa seu like agora, like, 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 deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e segue compartilhando aí para todo mundo, compartilha para geral, tá? E vai fazer seu seguro, notícia muito importante aqui para vocês também, Soul Wind Seguros, tá? Fala lá com o Santana, link na descrição do vídeo, clica no link que você vai ser direcionado para o WhatsApp do Santana, tá bom? Santana é o dono da Soul Wind, gente, eu estou dando o contato para vocês do dono, tá? Você vai falar direto com o dono, tá? Aproveita agora a promoção, gente, da Bioedic, está dando seguro grátis, o seu seguro pode ser até de graça, você vê com o Santana as condições, tá? Se eles te forçarem a fazer com eles, não faça que isso é venda casada, eles podem te oferecer, forçar não, tá? Essa promoção, gente, é da fábrica, tá? Não é da loja, beleza? Então a loja não pode te forçar, você fala, já tem meu corretor e faz lá com o Santana, tá bom? Fala que veio do canal, que você tem um super brinde, gente. Muita gente que faz com ele, sempre agradecendo no meu grupo lá do WhatsApp, tá? Entra lá no meu grupo também, tá? Participe lá do nosso grupo, que tem mais de 700 pessoas, muita gente, tá bom? E a galera que faz com ele, sempre agradecendo. É bom estar batendo nessa tecla aqui, eu sei que demora e tal, mas é muito importante que muita gente que não faz, entra lá, às vezes reclamando que deu algum problema com o seguro, não foi bem atendido, ou se não, não indicaram alguma promoção que tinha. Então, eu já estou falando para vocês, vai lá, fala com o Santana, melhor atendimento, melhor corretor e ajuda o canal, tá? Fala que veio do canal, valeu? Seguros, são o Indy Seguros. Gente, vou passar para vocês aqui o tempo de recarga do carregador portátil, tá bom? Que eu sempre carrego, eu nunca deixo baixar muito a carga do carro para carregar, sempre carrego ali em 40%, no máximo 38%, mas sempre em 48%, 49%, tá? Eu gosto de manter essa média. Por quê? A gente nunca se sabe, né? Eu não gosto de deixar o carro com a carga muito baixinha, pode ter uma emergência, se alguma coisa a gente precisa do carro, o carro vai estar disponível, tem carga para isso, tá bom? Mas teve um dia que eu precisei sair em uma emergência, precisei sair, cheguei em casa com 25% de bateria e aí eu coloquei para carregar. E aí já tem uma ideia boa de quanto que vai levar para carregar até a bateria total, né? Da bateria, tá? Então, fiz esse vídeo, coloquei para carregar, aproveitei que estava em 25% e fica aí com o vídeo aí, que eu mostro para vocês, né? Quanto tempo que levou para carregar, eu vou carregando o carro de 25% até 100%. Então vamos lá, galerinha, vamos ver quanto tempo que vai levar nosso carregador portátil para carregar. 25%, 7 horas e 44 minutos, tá? Tá desligado ainda, ali que eu vou ligar ele, tá vendo? Aqui, e aí vamos ligar e vamos ver quanto tempo vai levar para carregar. 7 horas e 44, simbora, vamos lá colocar o carregador portátil. Prontinho, galera, tá ali o carregadorzinho portátil, ali ó, ligadinho, na tomadinha 20 amperes 220. Agora são exatamente 7 horas e, vamos lá, 7 horas e 27 minutos, aqui, tá bom? E aqui, 25% de bateria, 9 horas e 52 minutos. Quer dizer, colocando agora, um pouco mais de 7 horas, 7 horas e 48, né? Na verdade, então, amanhã de manhã, cedo, já vai estar carregadinho, tá vendo, gente? Como é que é maravilhoso o nosso carregador portátil. Enquanto a gente dorme, o carro carrega, todo mundo tem que dormir, né? Enquanto a gente dorme, ele carrega, tá bom? Simbora, amanhã a gente volta aqui, daqui a pouco, né? Vocês vão estar aqui com a imagem daqui a pouco, já com o carro carregadinho. Vamos lá, já de manhã, carro aqui carregadinho. Vamos ver aqui o tempo que levou para carregar. Vamos lá, 9 horas e 36 minutos, tá? E 5 segundos, 9 horas e 36 minutos. Entrou no carro 33,49 kW, potência aí 16 amperes. 214, 220 volts, tá dando, tá? Ele fica tremendo um pouquinho, gente, mas aqui fica perfeito para mim, tá bom? Perfeitinho, é bom falar aí para vocês, tá? Beleza, carro já carregado, a gente tira aqui da tomada. Beleza, agora soltinho, tá vendo? Carregador aqui. Aqui a gente coloca a proteção. Beleza? É isso aí. A gente colocou 7,45, tirou por volta de 5,25. 9 horas e 40 minutos aí. Vamos ligar o carro. A bateria estava com 25%, tá bom? Em torno de 9 horas para carregar. Viu como é que é legal o carregador do portátil, gente? A bateria aqui agora carregadinha, tá bom? É isso aí. E é isso aí, gente. Viu como é que é rapidinho? 9 horas, pouco mais de 9 horas e 40 minutos, para sair de 25% até 100%, tá bom? E olha que o meu carregador não é o de 32 amperes, tá? Se fosse o de 32 amperes, essa mesma quantidade ia dar por volta de 5 horas, em torno de 5 horinhas, tá bom? Deu 9 horas e 40 minutos, até menos de 5 horas, tá? Se fosse o 32 amperes, beleza? Mas é bom deixar bem claro aqui, gente. Muita gente tem dúvida. Se eu tivesse uma tomada só de 110 volts, tá? 110 volts, gente, o tempo dobra, tá? Funciona? Funciona. Eu coloquei o meu no domingo, né? De sábado para domingo para carregar. Coloquei 7 horas da noite, pouco mais de 7 horas da noite, né? E tirei no outro dia, só fui usar o carro no outro dia 10, 11 horas, beleza? Se fosse 110, por esse tempo todo que eu deixei carregando, se fosse eu tomar de 20 amperes, tá? Ia estar muito próximo de 100% ou se não 100%. Ia estar ali próximo. Porém, ele carregou em 9 horas e 40 minutos, 5 horas, pouco mais de 5 horas da manhã já estava todo carregado, tá? Então é isso. A tomada 110 vai demorar mais. Indico quem puder colocar uma tomadinha aí de 220, 20 amperes, tá? Que vai ser muito top, vai ser muito legal, tá bom? Ou se não, de 32, aí vai ser um all box programável. Vai ser um all box que você escolhe o quanto de carga ele vai injetar, tá bom? Super indico o carregador. Link aqui de venda na descrição do vídeo. São dois modelos. Tem o modelo novo e o modelo mais antigo. Os dois funcionam perfeitamente bem, tá bom? Mas já tem dois modelos lá, dois links, beleza? Se atentem no link, gente, no momento da compra, para você escolher o modelo que você quer. Se é o de 32 amperes, se é o de 20 amperes, tá bom? Você escolhe ali, beleza? E é isso aí, gente. Sempre um grande prazer estar aqui com você. Vai fazer seguro, somente de seguros. Falar com o Santana. Link na descrição do vídeo. Clicou no link, vai ser direcionado para o WhatsApp do Santana, tá bom? Não se esqueça. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Valeu. Fui. Até mais. Uhul.